Então, dica Netflix pra vocês, série policial chegando agora, Border Town. É uma série finlandesa, ela é de 2016, ela já estreou na Netflix de alguns outros países, mas ela tá chegando agora aqui. Fez bastante sucesso na Finlândia, inclusive o protagonista ganhou alguns prêmios por lá e pela Europa também. Ela conta a história de um detetive que mora em Helsinki e ele trabalha basicamente com crimes hediondos, com assassinatos estranhos. Agora, o que me interessou bastante nessa série é a característica desse detetive. Ele é o tipo do cara que, a princípio, ele parece meio desligado da realidade, só que ele tem toda uma questão de interpretação, ele interpreta, ele interpreta a cena do crime, ele interpreta as pessoas. Então, quando ele tá num ambiente com outras pessoas, parece que ele não conversa direito com as pessoas, parece que ele tá ali meio que autista dentro daquele ambiente, mas ele fica interpretando tudo, tudo que acontece, os mínimos detalhes, a mínima leitura das coisas que acontecem e também a leitura da personalidade e do comportamento das pessoas. Durante certos momentos, parece até que é mágica o que ele faz, mas na verdade não é mágica, ele tem toda uma interpretação, ele retrata bem essa questão da interpretação, de interpretar. Daí ele vive em Helsinki com a família dele, a mulher dele tem câncer, tá lutando contra o câncer, e ele resolve sair daquela cidade grande, sair daqueles crimes hediondos que estão acontecendo lá, pra ter um pouco mais de paz. Daí ele se muda, ele pede transferência pra uma cidadezinha, chamada La Peranta, também lá na Finlândia, só que essa cidade faz fronteira com a Rússia. E daí já vem um pouco o nome dessa história, que é Border Town, que seria a cidade da fronteira. Chegando lá, ele acha que vai estar tudo tranquilo, tá, chegando lá, já colocam ele numa divisão de crimes hediondos também, ele não queria trabalhar nisso, mas já colocam, porque ele na verdade é um detetive muito conhecido. E ele começa a interpretar as pessoas que trabalham com ele, todas as pessoas que trabalham ali, ah, você é filho de deputado, você tem uma carreira assim, não, você gosta de mexer em armas. As pessoas já se surpreendem muito com ele, com esse jeito de interpretar as coisas, de interpretar as pessoas, desse jeito meio distanciado dele que ele trata as pessoas. Esse jeito também se reflete na família. A mulher dele, o relacionamento com ele, com a mulher é bom, mas o relacionamento dele com a filha é bem complicado. Na verdade, a filha é um tanto quanto rebelde, e ele também fica interpretando várias questões com ela, ela vai estudar numa nova escola, ele já sabe exatamente quais são os professores, o que os professores querem, o que os professores não querem, mas a filha dele, na verdade, fica agulhando ele o tempo todo, porque acha ele bastante distanciado da família. Daí, chegando lá, ele já se depara com um crime, com um assassinato de uma menina, e essa história, na verdade, o primeiro, olha, vou colocar pra vocês que eu peguei só o primeiro e o segundo episódio. Isso aqui seria, tipo, primeiras impressões da série, tá? Eu vou acompanhar, vou dar uma maratonada nela pra falar mais pra vocês. A gente já vê no primeiro episódio umas questões de umas meninas que meio que fogem de casa pra se envolver com prostituição. A gente conhece uma menina, e a mãe dela, ela meio que foge de casa e vai se envolver com prostituição. Mas é bem confuso, é bem... Na verdade, o desenvolvimento no primeiro episódio, a gente não entende muito bem as coisas, porque os caras que pegam essas meninas ficam drogando elas, ficam colocando coisas pra elas dormirem. E o piloto da série, na verdade, não dá um real entendimento do que tá acontecendo ali. E a gente tem o contraponto dessas meninas que estão desaparecendo, e a gente tem o contraponto dessas meninas que estão desaparecendo, estão sendo raptadas por essas pessoas que colocam e drogam elas, colocam elas pra dormir. A gente tem o contraponto da prefeitura da cidade, que a mulher do detetive já morou nessa cidade. Ela conhece o prefeito, ela conhece as pessoas dessa cidade. O prefeito tem todo um projeto de desenvolvimento da cidade, que é colocar um cassino ali pra poder ter mais dinheiro, tirando dos russos, que na verdade aquilo é na fronteira da Rússia, que é colocar um cassino num hotel ali. Todas essas questões acabam tendo um embate com esses assassinatos que estão acontecendo lá. Porque um desses assassinatos tá acontecendo... Não, um desses corpos foi encontrado perto de um chalé, que é de um desses hotéis que o prefeito quer transformar. Bom, mas eu não vou entregar muito pra vocês. Na verdade, eu não tenho muita coisa pra entregar pra vocês, porque eu só vi o piloto e o segundo episódio, e eu ainda vou maratonar pra vocês. Mas, cara, a série é bem interessante. Ela tem uma fotografia bem exuberante. A fotografia... A palheta de cor, na verdade, ela gira em torno do azul e do cinza, até pra retratar um pouco daquela frieza do local. A gente tem uma certa seriedade nos personagens. Olha só, não é uma série de humor, não tem coisas engraçadas. Apesar que, se você entende um pouco esse jeito, meio distanciado, esse tipo de pessoa que se preocupa mais com detalhes, que se preocupa mais com informações, do que com a própria relacionamentos pessoais, e eu achei isso até bastante engraçado. O ritmo de montagem, junto com a fotografia, é bem interessante. Você tem bastante planos detalhes das coisas, principalmente nessa descrição dele, que ele vai lendo as fotos, vai lendo as cenas de crime, vai lendo as pessoas. Então, tem um jogo de câmera bem interessante, com planos detalhes. Como eu já tinha falado, é uma fotografia bem exuberante. Aquela paisagem toda daquela cidade da Finlândia. A trama tem toda uma atemporalidade, que vai mostrando vários focos. O foco do detetive com a família dele, o foco na prefeitura, o foco dos captores dessas meninas, as histórias dessas meninas também. A gente tem uma história da mãe dessa menina. Na verdade, ela simplesmente vai buscar a filha dela, mas depois a gente descobre que ela é uma agente russa, e ela é bem interessante nessa história, o desenvolvimento dessa agente russa, buscando a filha dela. A gente vai ser apresentado no segundo episódio, um pouco mais dessa explicação, desses rápidos, dessas meninas que fogem de casa. E a gente tem toda uma questão desses sites de pornografia do leste europeu. Esses sites de pornografia que pegam meninas para colocar nesse site. E esse aí, na verdade, é muito doido. Tem até uma ligação com o título do primeiro e do segundo episódio, que é Casa de Bonecas. Então tem toda uma questão de boneca, de colocação dessas meninas como bonecas, dentro desse site de pornografia lá do leste europeu. Então é isso aí, galera. Bordertal é uma série interessante, tem uma fotografia bem exuberante. A gente pode até considerar que seria uma série de detetive, uma série noir, nórdico, com o personagem principal, que é interpretado pelo Willi Virtanen. Ele ganhou alguns prêmios lá na Finlândia e na Europa também. E a interpretação dele está muito boa nessa história. Essa questão do distanciamento dele com as pessoas. É um cara muito workaholic, muito dedicado ao trabalho, muito focado nessa interpretação de cenários de crime, nessa interpretação de cenários de pessoas. Todo o relacionamento dele com a família, e com as pessoas ao redor dele acaba sendo bem interessante. Eu acho que vale a pena vocês entrarem na Netflix, vale a pena dar o clique, vale a pena acompanhar essa série. Já está confirmada a segunda temporada, que vai estrear ainda na Finlândia. E é isso, Bordertal é a dica que eu dou para vocês. Querendo conversar comigo sobre filmes no ar, essa coisa do detetive, essa coisa mais parada, toda essa questão da investigação. Querendo conversar comigo também sobre séries nórdicas, os contatos estão aqui embaixo. Se inscreve no canal, aperta o sininho para receber notificações. É isso aí, Bordertal é a dica que eu dou para vocês. Um beijo, tchau, tchau.